Você acha que o Lázaro está tendo prazer em tudo isso, em ver todo mundo atrás dele, o noticiário totalmente falando sobre ele? Não, eu acho que ele está tentando escapar. Não acho que ele está gostando disso, eu acho que ele está tentando ter um jeito de escapar. Só que se ele escapar, ele não vai ter mais vida, cabrinho, não tem como. Como é que ele pode ter tanta habilidade assim para escapar da polícia? Não sei. A família relata que ele já, desde a adolescência, que ele já fez isso, né? Fez isso o quê? De passar na mata longe, fugindo, se escondendo da polícia. Mas digamos que ele veja aquilo que você está dizendo, o que você falaria para ele? O que foi que aconteceu nessa mente, né? Esse coração. Eu quero um marido tão bom, e um pai também. O que aconteceu nessa mente, nesse coração? Que revolta foi? Que te levou a fazer isso? Peço que você se entregue. A sua filha te ama muito. Você sabe disso? Nos primeiros dias, ela estava sentindo muito sua falta. Estava chamando o amor dela. O papai dela, acho que ela estava... Que ela é uma menina muito inteligente. Acho que ela estava percebendo o que estava passando no jornal. E estava orando na cama, falando de Jesus. Não deixa o papai fazer mal, não, Jesus. Você gostaria que as pessoas soubessem? Que ele... Assim, eu gostaria que as pessoas soubessem, igual muitos estão falando, que eu era cúmplice. Que eu sabia das coisas, que eu tinha que morrer. Entendeu? Já vi vários relatos no Facebook. Então, assim, eu queria que as pessoas soubessem que a gente não era culpada. Ele foi uma pessoa pra gente dentro de casa, e fora ele foi outra. Entendeu? E você não sabia de nada disso? Não. Não tenho nada a ver, nem sabia.